Começando mais um vídeo tarde de sexta-feira Estou indo lá para o bairro Pacaembu novamente Agora são mais ou menos 5 horas da tarde Ou poucos minutos para 5 horas Vou encontrar com um cliente lá no bairro Pacaembu Mostrar um lote para ele Vamos ver se essas horas Tem alguma movimentação a mais No percurso até o bairro lá em Navarro No percurso até no bairro Esse horário é mais ou menos A hora que o pessoal sai do trabalho Chegando o final de semana Muitas pessoas trabalham até hoje Algumas trabalham até amanhã Mas está bem tranquilo Marquei lá as 5 horas da tarde Falta 9 minutos Esse daqui é o último semáforo Marquei lá as 5 horas da tarde Marquei lá as 5 horas da tarde Marquei lá as 5 horas da tarde Uma área bem movimentada para cá São vários bairros Equivalente ao tamanho de uma cidade pequena Se contar todos os bairros Que tem nesse lado para cá Vai sair um condomínio fechado também ali na frente Ainda não foi dado início na construção Mas breve vai sair um condomínio fechado Quero ver se mais para frente eu consigo mostrar a localização O que é isso? O que é isso? Então hoje estou indo atender mais um cliente Vai ver a lote Vai ver as possibilidades de estar fazendo a compra Vai ver as possibilidades de estar fazendo a compra Aquele dia acabei não vendo essa lombada aqui na frente Para quem conheceu como era aqui antes Era só uma estrada, só uma mão Ou seja, era uma mão que ia, outra mão que voltava Não era avenida dessa forma Tinha uma parte ali que alagava Quando chovia bastante, acabava alagando Aí depois que surgiu o bairro Pacaembu para cá Daí fizeram melhoria Duplicaram Para quem acha que essa duplicação foi feita pela prefeitura Não foi Foi feita pela Pacaembu Faltam 4 minutos para isso Não foi feita pela Pacaembu Tarde de sol, o tempo está mais ardido um pouco Tarde de sol ônibus rurais tem várias pessoas que trabalham na roça eu mesmo já trabalhei alguns há algum tempo o criançado saindo da escola e aí e aí e aí chegando já aqui estacionar aqui do lado e aí e aí e aí e aí e aí